E aí meu irmão, gostou do Cade Moutinho? Gostei E aí, eu vou ocupar um bar Vou ocupar um bar nessa região Tá certo E você, pra mais eu Pra trabalhar junto Vai ser mesmo mesmo Tá, tá ok Tá Vai Moutinho Olha, e o Balal aí, o Balal aí O Balal, você vai ficar dentro do Balal Que eu vou ficar se vendo todo mundo Tá, tá Mas vai ter um túmulo lá? Olha pra minha cara Rapaz, tu vai estar falando de homem Não, não é eu rapaz Não é eu Ô irmão Sabe, gente não Deixa aquele burro aí, pra botar em cima aqui Olha, eu vou ver E aí, você vai puxar ele Tá Ei, mas escuta só Tu vai no burro e eu vou de pé? É Ih, tá aí, olha aí Menino, não tem uma ordomia Uma pessoa só Tá aí, pô Ih, ih, ih Ih, tia Tá aí, vai Vai Tá segura? Tá segura? Tá segura? Tá Vai, vai dar Vai Vai Aí eu vou ter que segurar tua Gente Tá segura? Vai É É É É É É É É É segura vai vai agora vai ai ai pera ai o oitado no osso ai pera ai vai 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 o que é o que é o o cheguei meu amor oi 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 tem cachorro né não tem sim mas oi mas falta ajeitar né dá ajeitadinha eu to com o pé agora e to começando devagarzinho então vai ser tudo treia você tá aqui para começar vamos para o papinho dia Olha, que vai ser tudo dividido, é meu. Tá certo. É 100 mil, 100 seu, aí 200 mil, 50 seu. Tá certo? Tá. Você tem tudo combinado. E uma coisa, é o bar do bambu, pirilil. Pronto. O nome do bar, vai ser esse. Tá certo. Viu? Agora você vai ficar lá dentro, viu? Tá ok. Você vai ficar lá dentro e o roubo vai ficar de passando. É bom, que o bambu vai rolar. É. O bambu vai rolar o quê? Você vai ficar lá trabalhando lá dentro e... Vai rolar lá dentro. Vai rolar lá dentro. Vai. Vai. Você vai, olha. Olha aqui, olha. O bambu vai rolar. Você vai trabalhar e vamos... E vamos cuidar que eu vou... Vamos botar som e rongar dinheiro. Faça dinheiro. Vamos ligar o som. Tá, liga. Vamos botar som e raro. Eu vou colocar aqui. Vamos adorar. Toko... Alguém organised. Amor, tá chegando o cliente. Amor, tá. Amor, tá chegando o cliente. Amor, tá chegando o cliente. Amor, tá chegando o cliente. Amor, tá chegando. Amor, tá chegando o cliente. 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 Amor, tá chegando o cliente.